Galã da TV Globo, namoro com famosas, polêmicas em família e na carreira, e por fim um infarto, por onde anda o ator Maurício Matar. É isso que veremos no vídeo de hoje, logo após você atender ao meu singelo pedido para se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, e deixar o seu like como uma forma de apoiar o nosso trabalho. Maurício Matar Kark de Souza, nascido em 3 de abril.